Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí trailerados e traileradas, estamos no nosso roteirinho por volta de São Roque, vocês vêm com a gente, vamos passear hoje, tentar visitar aí três lugares, primeiro a estação de trem de Maria Fumaça, que fica lá em São Roque, depois nós vamos dar continuidade no bar de gelo, que é a atração principal, é o filet mignon, filete mignon do nosso passeio, e depois vamos passar na Vinícola Gois, e vamos mostrar tudo para vocês. Estamos chegando no pedágio, estamos na rodovia Raposo Tavares, quase na divisa com São Roque, a gente mora aqui pertinho, e por incrível que pareça, a gente conhece o Brasil inteiro, Uruguai, mas nunca veio aqui em São Roque, passear, nunca veio aqui em São Roque, passear nesses lugares, então, de lá a gente conhece a estação de esqui, esqui Mountain Park, e agora, e só né, que a gente conhece, e agora vamos passear nesses outros lugares, e se você vier aqui pela região, aproveite para conhecer também, e traga o dinheiro do pedágio, então, passando lá o pedágio, já é o quilómetro 47, já começa a subir, e já é a serrinha de São Roque, aqui já começa a ter umas pousadinhas, os primeiros restaurantes, restaurantes, é um roteiro bem bacana para passear aí no fim de semana, uma coisa perto de São Paulo, né, para fazer, e existe aqui na região bem famosa, a Rota dos Vinhos, né, a Estrada dos Vinhos, na verdade, tem uma estrada, que chama Estrada dos Vinhos, mas tem, que é a estrada principal, mas ela tem um entorno, né, tem várias vinícolas, vários restaurantes e tal, e a vinícola Goise que a gente vai tentar visitar hoje, ela fica lá, e assim como ela tem outras, na internet você acha fácil, algumas, as vinícolas não ficam aqui na sua maioria, algumas tem umas propriedades menores, elas fazem vinhos de uvas não viníferas, as vinhas mais doces, para quem gosta, né, e mais argóis, por exemplo, ela tem a produção dela lá no Rio Grande do Sul, e aqui ela tem uma casa, uma cave, né, um negócio mais turístico, ela faz degustação, tem restaurante, tem loja, enfim, não sei, nós vamos ver lá o que é que tem, mas é isso aí. A primeira que a gente passa é essa bela Aurora. Que já dá para parar e fazer aí uma visitação. Já dá para ver a cidade aqui também. É, nós ainda estamos na Raposo, não chegamos em São Roque ainda. Estamos agora dentro de São Roque, procurando... Perdidos em São Roque. Procurando onde fica a estação de trem. Estação. Vamos ver a estação. Aqui é o bairro mais antigo. É, o centrinho, né? Com as casinhas mais... Tem um bar simpático. Aqui? É. Bem simpático o bairro aqui. Vamos chegar no Morro do Cruzeiro. Vamos subir no Morro. Vamos subir no Morro do Cruzeiro. Vamos subir no Morro do Cruzeiro. E lá é a Eila que surge a estação. Esse é o trecho da Via Ferro original. Hoje virou a sede da Guarda Municipal de São Roque, mas tem uma parte preservada aqui. Essa estação foi construída na década de 30, na época que a linha férrea era Sorocabana, que transportava o café pela região. O principal investidor aqui foi o Barão de Piratininga. E recentemente, na verdade, a Prefeitura de São Roque comprou essa locomotiva para fazer uma linha turística, mas aí comprou e deixou aqui. Não funcionou mais. Depois, em 2020, a própria Prefeitura, já com outra gestão, eu acho, fez um teste, ligou e deu uma andada para frente e para trás para ver se estava funcionando. E está funcionando. Então, quem sabe um dia a gente vai ter uma linha turística aí com a Maria Fumaça de São Roque. Por enquanto, está só no projeto. Mas, pelo menos, é uma coisa que está aqui preservada, né? Bem bonita a estação. Acho que vale a pena vir tirar umas fotos. Está bem bonita mesmo. Pelo menos, o que tem, está conservadinho. Altitude 797 metros. Os vagões estão preservados. Está tudo pronto, né? Acho que falta o quê? Eles estão trabalhando, né? Você vê que está tudo lixadinho. Eles não, provavelmente, não estão, né? Deve estar trabalhando na implementização. Lá nem que tínhamos. Para quem é aficionado, essa é a número 5. Dona Angelina. Eu acho que foi essa que foi, não foi a outra lá. Não sei qual que foi. Tem duas aqui, mas me parece que essa aqui está mais... Está com cara de usada mesmo, de que se usa. Direção de fotografia. Não sei. Essa é a número 4. Corina. Agora, qual que está funcionando, eu não sei. Vou perguntar lá para o tiozão da guarda municipal. A outra está com lenha, né? Está com sinal de... De... Como chama? Não é fumaça. É vapor escorrido e tal. Então, ela está com cara de que funcionou, mas... E está engatada, né? Na frente. Essa aqui não. Está desengatada e virada para o outro lado. Não sei. Espero, sinceramente, que um dia isso volte a funcionar. Porque é bem legal. Vai para o banheiro. Está limpo, mas não tem papel. Mas tem banheiro. Então, fica a dica aí. Está bem cuidadinha. Bem cuidadinha. Falta capricho? Ela podia ter uma informação turística, né? Uma... Pessoal da Secretaria de Turismo, que não tem. Mas... Terto do que é o Brasil, está bem razoável. Você vê que é bem movimentado, né? Vira, entra, entra, sai, gente, vem, tira foto, conhecer. É um passeio bacana aqui de São Roque. Grátis. Vale a pena. Então, eu conversei com o guarda da municipal, que está de plantão. Ele disse que as duas locomotivas estão funcionando. Que tem um rapaz que vem uma vez por mês e ele dá uma ligada, dá uma... Dá uma movimentada, não. Não sei se ele movimenta. Ele falou que ele dá uma ligada para manter funcionando. E ele estava até pouco tempo atrás, o maquinista aí. Ele junta lenha, cuida e tal. E, infelizmente, a gente perdeu. Saí correndo agora, fui para lá e para cá tentar achar o tal do maquinista. Mas, infelizmente, não será dessa vez. E agora, vamos achar o bar do gelo? Bora! A dica é a seguinte. Na entrada, tem uma sequência de garrafas lá. Vou mostrar para vocês aí. Lá dentro, é open bar mesmo. Não tem ninguém lá dentro. Você fica à vontade. Eles te dão aquele copinho que vocês viram. Esse aí. E aí você entra com aquilo na mão e tem lá... Você se serve e bebe à vontade. À vontade mesmo. Achei que era um boteco com alguém que ficava regulando. Não. Se você quiser, você sai de lá carregado. Fala, Frozen! E aí... E aí... E aí...